Música Tá começando mais um Repórter Doidão de Verão, estamos aqui na praia de Ipanema com o meu amigo MC Camaro. Canta tua música aí pra gente. Vamos lá, essa aqui é brava, essa aqui é muito brava e geral vacutinha, hein? Que bom que seria se eu pudesse te pegar novinha. De longe te filmando e tu de papo com suas coleguinhas. Que isso, hein? Pegado de paraense, tu sabe? Motherfucker! Aqui na praia de Ipanema tem de tudo. Oi? Fala comigo. Fazendo uma oração aí. Pois é, tô ajoelhado pra rezar, pra deplorar. Ajoelho, ajoelho. Tem que rezar. Tem que rezar. Tem que rezar. Então já é, pô. Tem que sustentar o que ele falou. Caralho, tá achando que eu sou otário ele? Quase que eu chutei o... Segura aí, ó. Segura aí. Ó, ó, ó. Tem que ficar ligado. O cara não se conecta com a natureza, irmão. Não, não, não. Só com o pé, só com o pé, ó. Aqui, ó. Só com o pé. Aqui é o Whatsapp, né? Não, meu escritório é na praia hoje. Caralho! Meu escritório é na praia! Sempre na praia, né? Não sou na tua laia, não. Ih, caralho. Não sou, não. Cinco minutinhos na mão, você vai perder a amizade? Não, não, não. Nem meio mentinho. Tamo junto, fera. Valeu! Piroquinha, hein? Tamo aqui com elas. Seu nome? Alice. Luana. Alice e Luana. Apertou isso aí de 30 lá. Ah, ah. Aquela coisa toda. Macho, polosão, céu. E aí? Criancinha brincando de areia, castelinha. E? E aí, o que que faz? Acabou. Não sei, acabou. 19, né? 20? 32. 32? Tamo aqui com ele! Um piroca! É nóis, é nóis, amigo. Fala tu boa tarde. Como é que tá aí o trabalho, amigo? Jogou lá. Marcel. Essa coisa toda. Explodiu. Crianças brincando de castelinha. Essa coisa toda. Eu tô desastrando. Esse cara é malucão, mano. Ai, porra. Tem uma piada pra contar pra gente? Ele quer. Não, eu tenho nada. Piadinha, piadinha. Conhece aquela não eu? Não. Nem eu. Alegria! Vai, vem, vem, vem. Joga pro papai. Joga pro papai. Joga pro papai. Ih, os moleques são muito ruinzinhos. Muito ruinzinhos, mano. Muito ruinzinhos, mano. Joga pro papai. Joga pro papai. Joga pro papai. Ih, caralho. Foi mal, foi mal. Los Hermanos, Los Hermanos. O Ana Júlia. Eles não são Los Hermanos, vocês falaram? É. É da banda, Los Hermanos? É da banda? Sim, é. Como é que tá de show aí? Fazendo muito show? Quando? Hoje aqui? Com a canção. Canta pra gente aí, então. Vai lá. Ana Júlia? É. O Ana Júlia. Sabe o que que é meia-nove? Sei. Vamos fazer um meia-nove aqui agora. Não quero. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vai tomar, vai tomar, todo mundo tomar no cu. Valeu, Fabio Assunção. Ativou, ativou, ativou. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar. Pra minha casa não. Pra minha casa não. Pra minha casa não. Pra minha casa não. Hoje eu vou virar. Hoje eu vou virar. Hoje eu vou virar. Hoje eu vou virar. Deixa eu ouvir o áudio aí, deixa eu ouvir o áudio aí. Oi? Quer ouvir? É, bota aí, por exemplo. Aqui ó. Onde que ele vai mijar? Onde que ele vai mijar? Eu vou falar pra onde que ele vai mijar. Eu vou dar na cara dele. O meu sobre vem perguntar onde ele vai mijar. É, mole. Não é brinquedo não. Não é brinquedo não. Valeu. Você é Jojo Toddynho? Só assim. Oi? Você é Jojo Toddynho? Quem me dera. 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 Noculão. Na paz. Vou cantar um rapzinho aqui pra tua. I have a blood in my hand cause I fucking more. I have a blood in my dick cause I fucking hard. I have a blood in my hand cause I fighting hard. I have a blood in... I have a blood in my hand cause I fighting hard. I have a blood in my dick cause I fucking hard. I have a blood in my hand cause I fighting hard. É hora dos comerciais? Padeador, paseador, tudo dois. Só não pode ficar igual o pai da ascensão. Ah, moleque! Comando teu c... Essa foi a hora do break! Pessoal, a próxima cena vai ser a dublada porque o Diogo não botou pra gravar o áudio na hora, tá? Incompetência dele. E aí, menina, beleza? Ela vem o piroca. Descobriu quem eu sou? Não. Gui! Tu viu isso? Tu viu isso? Isso é coisa do ciganeado. Reflexo é o nome disso, Reflexo. Sexo no Pitical! Sexo no Pitical! Sexo no Pitical! Cai de boca no meu pa... Queijo, palho! Motherfucker! ali, gente! Olha aqui, o aparece até lá... um vídeo agora Despite que roar uma nova 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 nova. Cosas no Pitical! Padrepedo! Os precham! Tô amor!